Quando sobrou, a gente estava bem, mas quando faltou, a gente se amou como ninguém Bom galera, esses dois jovens ainda, dois baluardos da música sertaneja que a gente respeita por demais Já entrevistei eles várias vezes, é que não fala, leva na essência a música sertaneja, tocador de viola Pra você que é aquele cara que filma um cigarro de pai ainda, levanta de madrugada pra tirar leite Um mega sucesso agora estourado em todo o Brasil, na riqueza e na pobreza Isso porque acabaram, nem terminou o Zé Trovão, nem terminou o Toque Simodão Enfim, as estrelas hoje que vão abrilhantar essa mega cidade de Andeara Essas duas figuras humildíssimas estouradas em todo o Brasil, Jades e Jadson E toca essa moda, o coração balança, de copo cheio ainda tenho esperança Fecha os olhos pra esquecer, mas lembro dela Obrigado, obrigado. Obrigado por estar recebendo você aqui, é um motivo de muita alegria A gente voltando ao interior paulista aqui, região de Andeara Rodei Bruto, que a gente sabe, sabadão, arena cheia, esperando aí os modões dos Jades e Jados São mais de 15 mil pessoas pra ver vocês hoje Porque a gente fica feliz, que onde vocês vão, vocês levam a essência da música sertaneja E o principal hoje, vocês agradam desde pequenininho, universitário, até os idosos Principalmente o povo do campo, da roça e da fazenda Pois é, é o público que a gente se identifica, é como a gente foi criado de madeira Madeira simples, de maneira humilde, somos do interior E a gente tenta também, transpassar isso aí pro nosso público, pro nosso estilão Como o Jades diz, mais bruto mesmo, os modão mais derramado Graças a Deus, aí tem o nosso espaço aí E vindo outras duplas, mais ou menos na nossa pegada E fortalecendo o sistema público Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Aqui com o pessoal, os fãs de Jades, Jades, pode esperar pra até dezembro de 2017 Bastante novidade, a gente acabou de lançar, como você disse, na Riqueza e na Pobreza Bem fresquinho, estamos lançando o clipe agora Semana que vem, você pode já entrar no YouTube e conferir o clipe novo da Riqueza e na Pobreza E novo DVD agora, vai ser gravado dia 5 de agosto lá em Campinas Um trabalho bastante inédito, com bastante novidade Quando sobrou, a gente estava bem Mas quando faltou, a gente se amou como ninguém Quando sobrou, a gente era feliz Mas quando faltou, a gente se doou como nunca fiz Viu que voz pesada desses homens aqui? Por isso, são dois irmãos que a voz se funde feito água com gás Então daqui a pouco aqui no palco de Andeara, as feras aqui Esses monstros da música sertaneja, Jades e Jades Oh, me esquecer fez que fosse a opinião Não sei se há, pra esquecer, não lembrar E pego um pedaço de ser meu lugar Hoje eu quero te ferro, a gente me entregar Hoje eu quero De novo meu ser muito gostoso O jeito que você faz é carindoso Por isso é o dedo Hoje eu quero te ferro, a gente me entregar